Fala amigos e fala minhas amigas e todos os torcedores do Esporte Clube, Vitória está no ar mais um programa Café com Leão que vai ao ar todos os dias às seis horas da manhã, você que está chegando aqui agora e não conhece o nosso trabalho, todo dia, domingo a domingo, seja feriado ou não, pode chegar aqui, digita lá nas buscas do YouTube, Resenha do Leão 1899 e você vai encontrar aqui esse programa seis horas da manhã, nós demos o nome a esse programa de Café com Leão e já pegou, é um sucesso total, todo mundo comenta sobre esse programa no Barradão, na rua, todo mundo que me encontra fala, ó, não perco um Café com Leão, então muito obrigado a audiência de todos, para quem não me conhece eu me chamo Marcos Guedes e o que me move é a paixão pelo rubro negro baiano, tá certo? Amigos, nós teremos hoje especialmente o sorteio de quatro ingressos no oferecimento de uniagro na fazenda no estádio agro em todos os campos, em algum momento dentro desse programa vai acontecer aqui o sorteio, então você que está aí sem grana, sem recursos para ir para o Barradão hoje, tem a chance de ir, tá aqui ó, é só você aguardar acompanhar o nosso programa, que você pode ser um dos ganhadores e não é difícil não, tá? Fica aí que você vai entender já já quando eu explicar. Eu quero pedir, é, primeiro agradecer, né, a galera do Pix, quero agradecer o Everaldo Soares e também a Salvador Rosa Carvalho, muito obrigado pela ajuda do Pix, olha gente, vocês não têm ideia do que eu estou passando com essa situação do YouTube, só quem convive comigo e alguns amigos próximos que eu confesso, que eu converso, sabem disso, tem a questão da monetização e tem a questão da recomendação, quando você clica aqui no nosso programa, nos nossos vídeos, não aparece mais os anúncios do YouTube, então o YouTube também não está ganhando com os nossos vídeos, com isso, o que que ele faz? Ele também não recomenda, não divulga, só para você ter uma ideia, cada vídeo do Resenha do Leão, o YouTube recomendava para mais de 80 mil pessoas, 90, 100 mil pessoas. Hoje, o YouTube, pelo fato que eu já expliquei, só divulga o nosso vídeo para 5, 10, 15 mil pessoas. Então, você que acompanha aqui o nosso trabalho, desculpe me estender um pouquinho, mas é o momento que eu tenho para falar, para te explicar. Então, como ele não fatura em cima da gente e também não paga nada para a gente, ele também não recomenda, não divulga. Várias pessoas já comentaram aqui, pô Marcos, o YouTube não está mais mostrando seus vídeos para mim, recomendando. Olha, isso me deixou péssimo, velho. Isso me deixou mal, mal, tanto pelo lado financeiro, por isso que eu peço essa ajuda a vocês do Pix, assim também pelo lado da questão emocional minha, né? De não ter meus vídeos sendo recomendados. Poxa, isso é meu trabalho, velho. É minha profissão hoje isso aqui. E é como se eu fosse demitido de uma empresa e tivesse aí meu nome manchado, digamos assim, né? Então, isso é péssimo. Então, essa punição do YouTube vai até dia 11 de setembro. Então, hoje eu já consigo assimilar um pouco mais, ter mais paciência com as coisas, mas logo ali no início foi terrível. Já temos praticamente um mês aí dessa punição. Então, falta mais dois e ainda assim vou ter que trabalhar o mês inteiro de setembro para receber lá no final de outubro. Só Deus, velho. Só Deus. É muito difícil. Passei momentos sem dormir. Foi terrível, mas vamos lá. Vamos falar aqui desse jogo do Vitória. Vamos falar dos relacionados. O Vitória não divulga lista de relacionados. A gente tem sempre que dá os nossos pulos, né? Dá o nosso jeitinho para saber, mas não vai fugir muito daquilo que nós já sabemos, porque o Vitória tem jogadores do Departamento Médico, o elenco está bem reduzido, né? Porque muitos jogadores saíram. Então, não vai mudar muito, né? Fábio, Mateuzinho, Wagner, Zé Hugo, Alejandro, Willio Oliveira, Lucas Esteves, Arcanjo, Muriel, Cáceres, Pablo, Janderson, Lepo, Vini, PK, Luan, Naldi, Jean Mota. Isso não muda muito, né? É praticamente os mesmos aí que vêm sendo relacionados constantemente. Nosso amigo Guma Guedes, ele trouxe a informação que o Osvaldo também estaria relacionado. Confesso que eu não tive como apurar. Estou trazendo a notícia pelo Guma Guedes, tá? E também o Guma falou que o Dudu não foi relacionado. Ele que cumpriu suspensão no último jogo e para esse ele não foi relacionado. Então, o Guma trouxe essas duas informações, que o Dudu não foi relacionado e o Osvaldo foi relacionado e está de volta. Sobre o Dudu, eu não posso falar pelo jogador. Mas ele já deu vários sinais que não está se importando muito com o Vitória. Mas eu falo pelo Vitória, pelo clube. E eu detonei a informação que o Vitória recebeu a proposta de 18 milhões do Corinthians de forma parcelada e por isso o Vitória não aceitou. Mas o Vitória quer vender Dudu. O Vitória tem interesse em negociar Dudu. Isso você pode ter a mais absoluta certeza. E se o Dudu, que já tem cinco jogos, fizer mais dois, um abraço. Ele não vai poder ser negociado por mais nenhum clube da Série A. Então, acredito eu que existe um desejo mútuo entre as duas partes em desfazer essa parceria. Então, estão segurando a questão do Dudu para ele não fazer sete jogos. Beleza? Então, é basicamente isso. Agora eu quero falar do mercado da bola. A janela abriu ontem. As inscrições serão feitas a partir de hoje, dia 11. O José Breno, Luiz Miguel, Lauan e Ricardo Hiller não teriam tempo hábil para jogarem hoje. Então, vai ficar para a semana que vem contra o Fortaleza. Final de semana agora o Vitória não joga, só no meio da semana que vem. Então, o Vitória vai ter esse tempo aí para descansar e se preparar. O que eu quero falar para vocês é que é nítido que o Vitória precisa se reforçar. Inclusive, já era para estar aí os reforços. Vitória hoje improvisa volante na zaga, lateral na zaga, não tem pontas. acho que principalmente essas questões de pontas e essas improvisações na zaga. Então, é nítido que precisa. Mas o que eu quero lhe dizer, gente, a minha ideia aqui não é desanimar você. porque tem horas que eu paro e penso e falo assim, cara, o torcedor parece, às vezes, que ele anda no mundo de Alice. País das Maravilhas. Entendo uma coisa, o Vitória não tem tantas receitas assim para ir com tanta força no mercado da bola. Ah, Marcos, mas o Vitória tentou fulano, tentou beltrano, tentou ciclano e não trouxe ninguém. Quem te falou que tentou? Quem disse para você que tentou? Foi o clube que falou que tentou? Então, se ilude, quem que é? É o que eu mais vejo hoje em grupo de WhatsApp, é torcedor dizendo que o Vitória tentou fulano, beltrano, ciclano e não trouxe ninguém. Foi o clube que divulgou, que tentou? Ou foi a mídia? Foi os veículos de comunicação que divulgaram que o Vitória tentaram e hoje divulga que melou? Então, existem pontos diferentes, tá? Nessa questão. Aí, o Fábio Mota, ele deu entrevista, a última coletiva de Fábio Mota, ele falou que ia reforçar, inclusive, posso falar para você aqui, né, que bati um papo com o Fábio e ele estava com muita expectativa dessa janela. Verdade. Expectativa de reforçar o elenco, de fortalecer os pontos negativos, os pontos fragilizados, mas ele deixou claro que viria dois zagueiros, dois atacantes e um volante. Cinco. Pelo menos foi o que ele falou na coletiva. E que não necessariamente teriam que estar aqui dia 10 de julho. Para mim, teriam que estar pela necessidade. Mas ele não prometeu isso. Ele prometeu que nessa janela ele iria contratar. A janela fecha em setembro. Se esperar até setembro, é bom, é péssimo. É horrível, mas está dentro do que ele prometeu. Se ilude quem quer. Como eu falei, eu sei que tem gente que vai se desinscrever do canal, porque eu estou falando isso. Mas eu estou falando para você uma realidade. realidade. Sabe o que era necessário agora? O Vitória ter 30 milhões para gastar. Tem? Não tem, velho. Não tem. Então, eu estou querendo só que você acorde para uma realidade. Isso aqui não é informação, não. É uma realidade. Quem falou foi o próprio presidente. Eu não estou aqui. Né? Ou você acha que vai vir um cara para parar o aeroporto? Pode ser que venha? Pode. Nada é impossível. Mas não é a perspectiva. Desculpe me estender e ser até muito duro nesse meu discurso com você. Meu amigo, o Vitória hoje, dentre os clubes da Série A, está entre ali os mais pobres, financeiramente falando, os de menor receita. É uma realidade. Não estou desfazendo do Vitória. Importante você entender isso. É importante você entender que o Vitória precisa da gente. Precisa do torcedor. E vai ser luta, amigos. Até o final do campeonato. Ah, Marco, se o Vitória brigar por um libertadores, glória a Deus que os anjos digam amém. Mas a perspectiva é luta. Então, é isso aí. Tomara que chegue amanhã o Vitória traga lá um jogador para parar o aeroporto. Não é impossível. O Vitória pode achar um parceiro e tal e trazer. Mas não é a perspectiva. Beleza? Ah, Marco, jogador da BetSat. Quem tem certeza? Quem tem certeza? Desculpe. Me perdoe. Ser sincero com você. Beleza? Vamos lá. Vamos falar do time. E eu quero também fazer o sorteio. Olha, o Vitória deve ter algumas mudanças no time titular. Pelo menos a expectativa é essa. O Vitória deve ir a campo com o Lucas, Arcanjo. Com o Ilha Lepo, o Bruno Vini, o Wagner Leonardo. e o P.K. Luan, o Ilha Oliveira, Leonardo, Mateuzinho, Lucas Esteves, de ponta, e Alejandro. Marcos, isso é certo que vai acontecer? Não. Isso é uma provável escalação. Por exemplo, eu não tirava Janderson da ponta. Eu não tirava. Agora, o Botafogo, ele fez gols em todos os jogos da Série A. Todos. Dentro de casa e fora de casa. Todo jogo, o Botafogo fez gols. Talvez por isso, o Carpini faça essa dobradinha, pecar Lucas Esteves novamente. Mas, vamos aguardar uma hora antes para saber, para entender se de fato o Carpini fará isso ou não. Eu não faria. Mas é uma tendência que faça. Beleza? Corinthians e Grêmio perderam. Isso foi bom para o Vitória. Quanto mais a galera de baixo perder, é ótimo. E o Vitória tem a chance agora de pontuar, de ganhar, de vencer o seu primeiro adversário da parte de cima da tabela. antes ainda de fazer o sorteio, eu quero falar para você da Vilas Embalagens. Meu amigo Quinha Reis. Não perde um programa a Resenha do Leão, tá? Não perde um. Sua esposa entregou tudo. Viu, Quinha? Então passe na Vilas Embalagens, tudo para você, para a sua empresa, para a sua casa. E tem 15% de desconto. Beleza? Então, é isso aí. Outra coisa, amigos. O Caio Vinícius segue no departamento médico. Como falei ontem, o juiz que apita o jogo é o Ramon Abate. Todo jogo expulsa um, meu amigo. A Vitória é que abre o olho com esse cidadão aí. Vocês viram a perspectiva, a projeção, o palpitômetro lá do GE? Coloca na tela aí. eu gosto assim, amostradinho. Tomara que vocês estejam errados, seus abençoados. Olha só, rapaz. ninguém, ninguém, nenhum, votou no Vitória. É isso mesmo. É bom assim, né? Eu gosto é assim. É, meu garoto. CantosReice, arroba CantosReice no Instagram, pra você aprender a fazer apostas esportiva. Estilos Car. Troque de carro na Estilos Car. O seu seminovo com procedência e a transferência por conta da Estilos Car. Quick Stop, funilaria e pintura. E ainda dá uma repaginada no seu carro, deixa ele zero bala. e fazem transformação de picape. Pegam aí o modelo antigo, né? E atualizam pro modelo 2024. Passe na Quick Stop e faça seu orçamento. Chegou o momento. Chegou o momento de sortear quatro ingressos da promoção Uniagro. Como é que funciona? Eu vou te falar uma pergunta. Vou te fazer uma pergunta. Vou deixar na tela, inclusive. E vou te dar as opções. A pergunta é sobre o agro. Porque a promoção é da Uniagro. Ok? E aí as quatro primeiras pessoas que responderem corretamente nos comentários, cada uma delas vai ganhar um ingresso desse aqui. Combinado? Então vamos embora lá. Pergunta é a seguinte. Na tela pra você acompanhar comigo. Desde 2020 o Brasil é o maior produtor de soja do mundo. Do mundo. Vamos lá. Quatro estados brasileiros são responsáveis por setenta por cento de nossa produção. Quais estados são esses? Letra A Bahia, Goiás, Paraná e Mato Grosso? Opção B Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo? Opção C. Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul e Goiás. Opção D, São Paulo, Bahia, Goiás e Rio Grande do Sul. Qual opção é a correta? Você pode digitar aí letra A B C ou D. Tá valendo. Beleza? Se puder deixe o like e se inscreva no Resenha do Leão. Muito obrigado pela sua audiência. Desculpe qualquer coisa. Desculpe ser inconveniente. desculpe trazer também uma realidade talvez que você não queira enxergar ou aceitar. Responda aí que tá valendo o ingresso. Quem acertar eu vou falar aí com a pessoa mandar uma mensagem pra me chamar no WhatsApp pra gente alinhar a entrega. Beleza? Lembrar que o sorteio teve oferecimento de Uniagro na Fazenda ou no Estádio Agro em todos os campos. Um abraço, amigos!